Oi, me responde, cê tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando uma boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Likey E aí E aí E aí